o mundo só vai parar o Paulo Ricardo curtindo aqui mais uma vez aqui pelo canal a movimentação aqui pessoal aqui que o pessoal vai diretamente para a feira livre uma feira maravilhosa não estou passeando aqui por dentro da feira hoje pessoal porque eu vou viajar estou aqui no ponto aqui na rodoviária estou aproveitando e filmando aqui um pedacinho aqui no terminal rodoviária de Joaquim Gomes saindo diretamente para Flecheiras Alagoas o mundo só vai parar o mundo só vai parar o mundo só vai parar é isso aí galera aqui é a feira livre de Joaquim Gomes aqui nesta manhã de 30 de outubro de 2021 aqui no canal Imprensa do Povo mandando salve para toda a galera aí do nosso canal mostrando aqui um pouco da cidade de Joaquim Gomes hoje é feira livre aqui é o terminal dos complementares rodoviária de Joaquim Gomes e salve para toda a galera aí do canal Imprensa do Povo estamos aqui mais uma vez aqui na feira livre de Joaquim Gomes aqui no terminal rodoviário aqui junto com cabeça seca segurança municipal de Joaquim Gomes e o Alexandre Cunha olha a cara do cara aí cabeça seca aí galera galera que conhece aí o famoso cabeça seca é o segurança do trânsito aqui ó o trânsito aqui ó o trânsito aqui ó está topado ó é o segurança é segurança ou é vigilante? é segurança isso aí está com a visão de vigilante encanador, pintor, eletro císter vigilante completo né pega a bala pega a bala eita põe é para lascar mesmo tá vendo aí galera? os cara aqui se confessa mesmo aqui ó se declara é se declara tudo aqui ó vai diretamente para o YouTube e aí chama Ana Obrigado.